Então percebam, irmãos, esse texto de Daniel 12 está diretamente falando do tempo final, fala de ressurreição, fala de herança, fala da grande tribulação, fala da vinda de Cristo, fala de coisas que não se cumpriram ainda, entende? Da onde Paulo tirou, segundo a Tessalonicenses, desses textos, fala do abominável da desolação, que é no lugar santo, que é onde Mateus 24, Jesus fala, quem lê Daniel entenda, então são coisas para o tempo do fim, justificação do santuário, que somos nós, fala da ressurreição, que é essa justificação, e tem muito mais assuntos, o Luiz vai falar e acrescentar mais coisa. Então, em Daniel 8, diz assim, Daniel 8, verso 13, Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui, irmãos, dois pontos interessantes. Em Daniel 12 está acontecendo algo semelhante, tem um anjo de um lado do rio, um anjo do outro lado do rio e um no meio. Aí em Daniel 12 tem alguns acréscimos a mais, tem um no meio. E um pergunta para o outro, coisas em relação ao tempo, quando acontecerão essas coisas maravilhosas? Se referindo aos conflitos, ao levantamento daquele chifre pequeno, às guerras e à ressurreição. Aí o que estava no meio fala, depois de tempo, tempos e metade de um tempo. E quando o poder do povo santo for destruído, essas coisas acontecerão? Aqui acontece quase a mesma coisa. Um anjo pergunta para o outro coisas em relação ao tempo. Quanto tempo durará a visão do santuário de Deus sendo profanado? E aqui fala, duas mil e trezentas tardes e manhãs. E o santuário será purificado. A palavra purificado aqui, ela foi colocada pelo tradutor ou pelo copista, não sei, baseado no contexto. Ele viu aqui que estava fazendo uma referência, o texto de Daniel 8 estava fazendo uma referência ao dia da expiação. Onde tem carneiro, tem bode e tem um santuário de Deus. No dia da expiação se usa carneiro, se usa bode e ali se faz a expiação do povo. Levando em conta as festas, o dia da expiação está no futuro. Tem trombetas para acontecer, dia da expiação e os tabernáculos. Mas a palavra que foi usada é a palavra justificação, irmãos. Fazendo uma referência também a Daniel 7. Que o ancião de Dias desce depois de tempo, tempos e metade de um tempo e faz justiça ao seu povo. Que seria o santuário de Deus. Aqui seria uma figura. Você vê que algo de madeira revestido de ouro ou de qualquer outro tipo de material que fosse, não tem como algo, uma casa literal ser justificada. Mas se for o corpo do Messias, aí tem como ser justificado. Esses eram os dois pontos que eu queria falar. Então em Daniel 12, você vai ver que a explicação já começa no verso 1 falando. Naquele tempo se levantará Miguel. Em que tempo? No tempo da Pérsia e da Grécia? Seria então o tempo do fim do reinado grego? Como eu já ouvi muitos judeus messiânicos falarem? Não. Aqui está falando de tempo de ressurreição, de tempo de grande tribulação. Está falando da própria vinda do Senhor. Então nesse tempo aqui, haverá grande tribulação como nunca houve. É daqui que Jesus tira. Haverá grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Porque acontecerá a ressurreição dos seus santos. E aí um ponto que você não pode perder. Está explicando Daniel 8, não está? Em Daniel 12, você vai ver que está. E Daniel 8 está falando do tempo do fim. No santuário profanado e justificado. E está fazendo referência ao dia da expiação. Está falando tudo isso. Mas aqui, quando um anjo faz uma pergunta para o outro, em relação ao tempo, quando acontecerão essas coisas maravilhosas? Aquele que estava no meio, que é uma figura do Messias, ao invés de responder, ó, depois de 2.300 tardes e manhãs, como foi falado. Estou explicando a visão que o Daniel não entendeu. Ao invés de ele falar isso, ele fala, depois de tempo, tempos e metade de um tempo. Fazendo uma referência a Daniel 7. Tempo, tempos e metade de um tempo em Daniel 7, seria explicado em Daniel 9. Última semana para o final, um corte da semana no meio. Aí sobra três tempos e meio de um lado, três tempos e meio do outro. Depois que o poder do povo santo foi destruído, que seria as duas testemunhas sendo derrotadas, pisadas, depois disso aconteceria as maravilhas. Aí teria fim de pecado. Está vendo? O anjo está conectando tudo, irmãos. A falha é nossa. Não é da profecia. Vai ter fim de pecados, o cessar da transgressão, o espiar da iniquidade. Está vendo o dia da expiação? O espiar da iniquidade era feito na Arca da Aliança. Literalmente, né? Dia da expiação. Aí tem justiça eterna. Quando vier o tempo da expiação dos pecados, aí tem justiça eterna, que seria uma referência à festa dos tabernáculos. Aí cela a visão, cela a profecia e o santo dos santos seria ungido. Não o templo literal, mas o santo, que é o senhor de todos os santos, que somos nós, é ungido. No sentido de falar que ele vai ser declarado rei em toda a terra. É quando todo o joelho se dobrará à presença dele. Ele recebe a unção de rei. A unção de rei sobre todo o até dos reis. Ele já é rei, ele já é senhor dos senhores. Mas ali é declarado, todo o povo vai se dobrar diante dele. Isso não acontece nos dias de hoje. Ele é rei, mas não é rei sobre todos. E aí, Paulo mesmo fala... É o pai que vai fazer essa questão de ungir? O pai que vai declarar agora. Ele é rei sobre toda a terra. Todas as nações agora vão estar de fato debaixo do seu domínio. Todas as nações e reinos passarão a ser dele. No toque da última trombeta. No céu, na terra e debaixo da terra, irmão. Todo o joelho se dobra a ele. Então, em Daniel 12 também fala do abominável da desolação. Que é o homem vil, de 2ª Tessalonicenses. E ao qual Jesus Cristo, também em Mateus 24, fala. Quando vira o abominável da desolação no lugar santo, quem lê, como disse o profeta Daniel, quem lê, entenda. Fazendo uma alusão, uma referência a Daniel 12, dos versículos 5 ao 13. E você vê que nesse momento, nesse momento ao qual o abominável da desolação está no lugar santo, é exatamente a metade da semana. É a metade da semana, quando faltará tempo, tempos e metade de um tempo. Para isso tudo se encerrar, e vir a acontecer as maravilhas todas que tem que acontecer. Que o Luiz citou agora. Mas nesse momento, aqui nesse texto de Daniel 12, no verso 10 diz assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Fazendo uma alusão direta para o Apocalipse 11, irmãos. As testemunhas. A metade da semana. que muitos serão purificados e embranquecidos, serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Muitos acordarão, se santificarão. Lembra da parábola das virgens? Nesse momento. Isso vai acontecer nesse momento. E os perversos procederão com perversidade. Os injustos agirão com injustiça. E vão matar o povo do Altíssimo na metade da semana. E não vão entender o que está acontecendo. Aí ele continua aqui. Procederão perversamente. E nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Quem são os sábios que entenderão esse momento? Aqueles que estiverem acordados ao grito das testemunhas. Já vão se direcionar para onde tem que se direcionar. E outros vão se posicionar em Jerusalém para dar a sua própria vida em testemunho. A palavra de Deus. Entende? Então, isso tudo está aí nas entrelinhas desse texto de Daniel 12. Aqui, principalmente nesse verso 10. Onde vão ser detectados dois povos distintos. O povo do Altíssimo e o povo da besta. Ambos com as marcas. Marcas de Deus. A marca selada do Espírito nos filhos de Deus. Aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. E os que têm a marca da besta. Ao qual proferirá injustiça e crueldade com o povo do Altíssimo. E os matará. Para a guerra contra eles e os vencerá. É isso que Daniel está falando. E que Paulo está dizendo em 2ª Tessalonicenses também. E o Abominável da Desolação. A gente vê. Ele aparecendo também. Em vários textos. Nós vamos ler de Daniel. Uma sequência de textos aqui. Para mostrar. Os povos. Você fez até algumas perguntas aqui. A respeito. A gente leu esses três textos aqui? Então, são esses aqui. Abominável da Desolação. Não leu ainda? Não, não lemos. Então, nós vamos ler esses três textos. Que são textos curtos. Textos diretos. Aonde fala do Abominável da Desolação. E Daniel 9. Aí depois nós vamos para a etapa 2 do vídeo. Aí essa etapa 2 vai ser no meu canal. Tá certo, irmãos? Aí a gente vai dar uma parada aqui. E aí você vai... E aí vai aparecer um link aí no vídeo. Eu vou colocar para vocês. Aí vocês vão ser direcionados para o meu canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá, irmãos? Antes de dar uma passada lá para assistir a segunda parte do canal do irmão Luiz no Reino Eterno. Se inscreve. Dá o seu joinha aí. Para ajudar na divulgação do canal Eid. Tá bom? Fiquem na paz. Até a parte 2. No canal Reino Eterno. Amém. Vamos lá, então. Vamos lá, então.